Olá turma da Escola Jacarelandia, tudo bem com todos vocês? Espero que vocês estejam bem dentro de casa, só saindo só para o necessário. Eu vou começar a passar aqui, deixar alguns exercícios aqui, entrei em um acordo com a escola, deixar alguns exercícios aqui, vou começar com a corda, alguns exercícios para ajudar as crianças dentro de casa, a diminuir aí a ansiedade, a agitação e alguns exercícios para ajudar eles a gastar um pouco de energia. A gente vai começar com a corda, de repente vai precisar adaptar em casa, alguém vai precisar girar a corda para eles poderem saltar, e aí aos pouquinhos vai conseguindo, pulando de um lado para o outro, vai jogando a corda para um lado para o outro, vai pulando, até conseguir saltar. Esse exercício aqui de corda é mais para o terceiro, quarto, quinto ano, tá bom? E é isso aí, eu faço aqui muitos até, se deixar, mas eu não sou expert aqui na corda, mas quem conseguir o maior número de saltos, beleza, tá bom? Vamos lá! É isso aí pessoal, tchau, um abraço! Tchau, tchau!